Olá, meu nome é Ivan Claudio Guedes, é sempre um imenso prazer receber você aqui para discutirmos sobre a educação. Neste vídeo nós vamos discutir sobre um assunto não muito agradável, o MEC cancelou o programa Mais Educação. Um programa que era apontado como uma das políticas públicas mais importantes para combater o trabalho infantil, tanto na zona rural quanto na zona urbana, além de induzir a ampliação da jornada escolar e a organização do currículo escolar dentro da perspectiva da educação integral. O programa Mais Educação foi criado em 2008 a partir do interesse das escolas públicas, sejam estaduais, municipais ou do Distrito Federal. Elas se cadastravam no sistema e desenvolviam ações dentro de diferentes macrocampos, como por exemplo, a educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação do campo das ciências da natureza e educação econômica. Para isso eram criadas turmas diferenciadas no contraturno com a contratação de voluntários que recebiam uma ajuda de custo, algo em torno de 300 a 350 reais. E a escola recebia uma quantia em dinheiro para desenvolver os projetos. Em 2014, esse programa já havia dado uma balançada. Houve o atraso no repasse de verba, que comprometeu a atuação dos voluntários do programa e a aquisição dos materiais. Em 2015, houve o repasse para as escolas que já faziam parte do programa, mas mesmo em 2014, não houve abertura para a participação de novas escolas. Apenas mantiveram aquelas que já estavam cadastradas no programa. Agora, em 2016, no primeiro semestre, houve o repasse para as escolas, mas também não abriram para novas escolas poderem aderir ao programa. A segunda parcela, que deveria vir no segundo semestre de 2016, ninguém sabe se vai ocorrer. Na internet, há uma infinidade de exemplos de como esse programa era realizado nas escolas. Inclusive, com um vídeo grande, um vídeo de quase uma hora, da própria Unesco, apontando diferentes práticas em dez cidades diferentes do interior do Brasil. Eu enviei para o MEC, através da assessoria de imprensa, enviei um e-mail para a coordenação do programa Mais Educação, questionando se o programa havia realmente terminado, ou seja, se ele seria encerrado ou se apenas era uma pausa. Também questionei se as escolas que estavam no programa continuariam ou se o projeto dessas escolas também seriam encerrados. Recebi a resposta dizendo o seguinte, abre aspas, para conhecer a informação oficial deste Ministério da Educação sobre qualquer assunto de sua competência, sugerimos consulta ao endereço portal.mec.gov.br. Então, eu não sei para que serve a assessoria de imprensa do MEC. Se é para eu visitar o portal e, através do portal, ter as notícias do MEC, ora, para que então uma assessoria de imprensa? Para que eu devo que dar explicações para a população, se eu não dou explicações para a população? Então, é mais fácil tirar as pessoas que trabalham na assessoria de imprensa do MEC e, pelo menos, economizar dinheiro com a contratação de funcionário que não presta informação. Então, extingue logo a assessoria de imprensa do MEC, já que não é a primeira vez que eles não respondem e fica por isso mesmo. Para mim, é desperdício do meu dinheiro, do meu imposto com esse tipo de funcionário. Quer dizer, eu sei que o problema não é o funcionário, mas quem manda nesse funcionário? Em seguida, a nota emitida diz o seguinte. Informamos que o Ministério da Educação está em momento de transição para uma nova gestão. Assim, solicitamos que aguardem orientações para as ações referentes do programa Mais Educação. Sinceramente, eu estou pouco me importando se o MEC está em transição ou não. Quer dizer, na realidade, me importar, eu me importo sim, mas não especificamente sobre o programa. Os alunos, as escolas, os voluntários, a preocupação deles é outra. É inconcebível que um governo simplesmente entre e cancele qualquer programa sem um estudo, sem um levantamento, sem perguntar a quem interessa, que é justamente a escola, principalmente os alunos e a comunidade. Lembrando que, na semana passada, o governo também cancelou o programa de combate ao analfabetismo. Ou seja, em duas semanas, foram dois programas cortados. Aí eu pergunto, o que realmente tem de educação no Ministério da Educação? Olha, é triste este capítulo da educação brasileira, que já é ruim, digas de passagem. Bom, sem querer me prolongar, esse é o recado que eu quero dar, é colocar a discussão sobre o cancelamento do Mais Educação sem nenhum tipo de manifestação, sem nenhum tipo de protesto, sem nenhum tipo... Por que cancelaram esse programa? Não tem dinheiro no MEC? E aquela enxurrada de grana do Fundeb que é desviado, que é utilizado para comprar caviar, que é utilizado em várias questões que envolvem a corrupção na educação? Por que não se faz uma limpa, uma grande auditoria, enquanto é desperdiçado de recursos públicos da educação, ao invés de cortar programas que funcionam? Bom, este é o recado do programa de hoje. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar os seus comentários, se você concorda, não concorda, se você já passou pela experiência do programa Mais Educação, se ele foi útil na sua escola ou não. Então, se você for professor, voluntário, aluno, enfim, não importa, comunidade, deixe seus comentários, vamos tentar pressionar de alguma forma para que o governo nos responda. Independente de partido político, independente de discussão ideológica, a função do governo é governar para as pessoas, e de uma maneira correta. Um forte abraço e até o próximo. Obrigado. Obrigado.